Eu quero me prender todo o que você Você é tudo o que eu queria Olha Eu quero te beijar, mas que gata, hey Oh, me dá seu telefone que essa noite eu quero te conhecer Hey, oh, eu quero te beijar, só quero te beijar Eu pago um drink, pago um drink A linda diz qual é seu nome Eu pago um drink, pago um drink Se prepare pra essa noite É que ela chega com sucesso, chega bem, bem Tento me aproximar, ela já vem, vem Então me dá seu telefone que eu te ligo Então me diz qual é seu nome que eu te ligo Quem é essa mina linda? Quero estar ao seu lado Esse seu jeitinho Você gravou isso? Chegou ela falando? É isso aqui, viagem Nossa, congela a imagem Hey, oh, me dá seu telefone que essa noite eu quero te conhecer Hey, oh, eu quero te beijar, só quero te beijar Mas que gata, hey Oh, me dá seu telefone que essa noite eu quero te conhecer Hey, oh, eu quero te beijar, só quero te beijar Eu pago um drink, pago um drink Linda diz qual é seu nome Linda diz qual é seu nome Pago um drink, pago um drink Se prepare pra essa noite Eu já sei onde ela quer chegar Quer curtir a brisa de frente pro mar Comigo no meu carro eu não vou suportar Não aumenta a vontade de te agarrar Então, vou te levar no ponto mais alto Você é assim tão linda de vestido O que foi? Estou fazendo meu trabalho Mano, olha Põe um soco na minha cara agora Vai, mano Agua na boca uma vez só, viu? Pra quem não conhece eu Eu sou o DJ Charada DJ da MC Tatisaki Então, vamos lá Levanta a mão aí pro websérie do canal Clarinha pra mim eles aí, ó Clarinha pra mim Cadê o cara da iluminação? Eu quero luz no novo Levanta a mão quem quer Tatisaki Então, vamos contar comigo Que eu vou soltar a abertura pra vocês Assim, ó Cinco, quatro Três, dois, um Diretamente de Calcum Eu quero chamar MC Tatisaki Deixa ela se soltar Quem é dos meninos Com a nação a delirar Assim, vai partir Vamos a cifra Deixa ela se soltar Quem é dos meninos Com a nação a delirar Eu tô na casa Com a nação a delirar Eu tô na casa Com a nação a delirar Amazina Quem aí deixou a namorada em casa Pra vir pro bairro Bairro, bairro Faltando Bonita, bem Só lembro que eu pergunto Tem uma música que diz o seguinte Ela é assim, ó Com a minha carneada fraca Assim você Você nem vai dizer Eu nunca estou imaginando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cinta, cinta, cinta Você vai cinta, 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 cinta Eu vou pra ousadinha Eu vou fazer o quê? Cinta, 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 cinta Eu tô cantada de caô Cinta, 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 cinta Cinta, 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 cinta É o treinamento do bumbum Cinta, 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 cinta Mãe Pinheiros, quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada, estamos juntos, fiquem com Deus, né nós? Mãe Pinheiros, quero agradecer a presença de todos.